Oi, eu sou Rosidória, tenho 48 anos, sou mãe solo de uma garotinha de 10 anos, que é a Paola. A poesia que eu vou falar hoje tem muito a ver com todas as mulheres da minha vida. Se chama-se Retalho. Como a avó ensinei a colher o trigo, como mãe dei o pão e o sentido, como filha busquei abrigo, como amante corri os riscos. Hoje não posso mais colher o trigo, dar o pão e sentido, buscar abrigo e correr os riscos. E agora você diz que estou velha, que as coisas que falo não têm sentido. Espero que reflita. Um dia teremos que juntar o retalho dessa nossa história. Olá, eu sou Vitória dos Santos, compositora, cantora, percussionista. Caminho Presente contínuo Diáspora revisitada Êxodo interior Pra dentro, caminho Passar do rio Destino Destino Lonã Laroyer Meu guia Me guia E aqui Caminho Boca aberta, cheia de ar, de comer o tempo E o espaço Espaço que carrega pra frente Pra onde caminho Comigo E com ela Ela abre o pico Como ave de rapina E devora o mundo Com a cólera que é Ela abre o pico Como ave de rapina E devora o mundo Com a cólera que é Ela é guardiã das estradas É o grão do jogo de aéó Ela é guardiã das estradas É o grão do jogo de aéó É o grão do jogo de aéó E devora o mundo E devora o mundo com a cólera que é E devora o mundo com a cólera que é Ela abre o pico como ave de rapina E devora o mundo com a cólera que é Ela é guardiã das estradas É o grão do jogo de aéó Ela é guardiã das estradas É o grão do jogo de aéó É o grão do jogo de aéó Bem-me-sa-u-e-ô Ela é guardiã das estradas É o grão do jogo de aéó Ela é guardiã das estradas É o grão do jogo de aéó Oi, tudo bem? Eu sou a Paula Preta E vou fazer meu poema em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus Carolina Maria de Jesus Sagrado coração da favela Caô se lê Minha língua é de fogo O sofrimento do povo Todos vão conhecer É na justiça de Pai Xangô Que reside meu proceder Sobre a proteção de seu catender Catei as folhas da cura pro meu escrever Pisei na lama de mãe Morte e ressurreição Salubá Salve tua força No meu caminhar Rainha de fé Não podes morecer Foi na beira do rio Tietê Mamãe Oxum Fez rosa negra florescer Os ventos de Oiá Minhas palavras vão ecoar Sobre a proteção de Pai Oxalá Abrindo as mentes de quem souber escutar Escrevo a realidade que eu sei contar Pois a todo pobre Foi dado o direito De sonhar Calada eu não vou ficar Calada eu não vou ficar Calada eu não vou ficar Carolina Maria de Jesus Sagrado coração da favela Carolina Maria de Jesus Sagrado coração da favela Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maristela Sanches Bizarro E estou aqui para fazer um convite bem bacana para vocês Da linha da cultura Do dia 7 ao dia 11 de abril Acontece a mostra Mulheres Árabes e Leme Poesia Uma ação da Classiva Produções e da UIFT Brasil Com apoio da Lei Aldir Blanc A ideia é trazer os filmes inéditos De duas cineastas e poetisas Que estão mudando o modo de se fazer cinema no Oriente A palestina Ani Bahri Jassir E a dos Emirados Árabes No Ju Alganem Essas duas mulheres vão estar com a gente No dia 7 de abril Falando sobre a sua carreira Sua obra E o modo como elas se pensam Como mulheres que estão mudando o modo de se fazer cinema no Oriente No dia 8 Nós temos um sarau muito bacana Que é o Mulheres de Palavra Nós temos as poesias dessas cineastas E também a poesia de mulheres e poetisas brasileiras Que trazem o seu trabalho A Paula Preta A Vitória Santos E a Rose Dória Temos também nesse dia Nesse sarau As vídeos performance A videoarte de Estela Lapone No dia 9 de abril Também às 17 horas Nós temos um encontro muito bacana Para falar sobre literatura árabe Nós vamos estar com a Cristina Stefano Queiroz Que ela é doutora em letras pela USP E ela pesquisou a obra de Jamil Haddad E ela vem para falar para a gente um pouquinho Sobre essas poéticas de fronteiras Toda a programação é online É gratuita Está na plataforma Todesplay Contamos com vocês Esperamos vocês Nessa programação que está rechadíssima De coisas interessantes Vem com a gente Tchau Tchau